Aô galera, boa noite com mais uma aula de capoeira do Contra Mestre Paride. Nosso tema desse mês é a capoeira regional, tá certo? A regional contemporânea será a modalidade de hoje. Então o que vocês irão aprender? O parafuso, tá certo? Vamos lá fazer o aquecimento para começar? Então vamos, vou colocar a música aqui, com licença. Vamos lá, perdão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vou girar. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Baixei, como é movimento de tronco. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Olha agora, olha o peso. Muito bem. Rodei para frente. Surde. Rodei. Para trás. Agora, ó, abri e fechei. Puxei. Troquei. Beleza. O aquecimento nós vamos trabalhar na ginga da regional. Pode dar aqui, se quiser. Agora, vamos começar a movimentação. Então, o que é o parafuso? Agora, cuidado. Eu vou soltar uma armada. A hora que chegou no meio, eu pulo e passo uma meia-lua de frente. Certo? Agora. Cuidado aí, cuidado aí. Agora ele sai aqui, ó. Então, tenta, faz lá, faz lá. Então, ó, é uma armada. Chega no meio. Eu pulo e solto a outra. Mas eu vou usar essa movimentação de rotação, tá? Então, dentro da ginga, ó. Cuidado, então. Certo? O parafuso não é muito fácil para iniciante. Porém, quando bem treinado, dá para fazer bem executado, tá? Tudo é treino. Obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.